A cada pirueta que você dá Um tom de violeta inunda o seu bailar Fico encantado ao ver lá voar em seu granjetil Como eu queria ser o seu pai Queria o meu destino junto ao seu dom O estilo humano é lindo no que tem de bom Pra erigir o belo altar na intenção De entronizar lá no lugar de uma deusa Sou um barco navegando ao tomar por você A me desbravar sem medo Com um desejo incontido invadindo a canção Crepuscular estação do amor não correto